O Anel Se eu soubesse, fazia-te o mesmo a ti Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Cigarro Certa A casa do meu amor É pintada de três cores A casa do meu amor É pintada de três cores Uma é minha e a outra é tua Outra é de quem a apanhar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Ai não, não Quem te cantava ao fado era eu Os olhos do meu amor São duas e minhas pretas Os olhos do meu amor São duas e minhas pretas Ai postos no meio da rua Ninguém consegue passar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Oh Maria, traz-me cascada Que eu não chego lá O banco Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Oh queixopa, olha agora, anda que eu vou-te ensinar Este é um fado trocado, não tem nada que enganar Pois já não tem nada que enganar Cigarão Aperta com ele, o pai dela não está a cala